Ai que tédio, você não tem nada pra fazer. Oxê, pega a vassoura e volta aqui em casa, eu tava precisando. Não tô falando disso não. Ai, Eladiela. Que é isso, menino? Que foi dessa vez? Não tem aquele candidato com o pato tiberio? Tem. Mas ele não tava sumido? Tava, apareceu. Mentira! Tá na feira minha filha comendo pastel, sentada na calçada, no chão, com caldo de cana e pagando pra todo mundo. Ele não tinha alergia a caldo de cana? Não tinha naquela época. Depois que ganhou minha filha, agora não tem mais alergia a nada. Já tá na hora deles aparecerem. Tá chegando o dia. Ai que o pato tiberio, sou do povo! Eu sou do povo! E tu comeu pastel? Comi. Tu foi comer mais ele também? Não comi mais ele não, só tava liberando. Libera os pastelos caldo de cana. Tu acha que a Abilu ia perder essa? Achei que tava liberando, não tem nada a ver com ele não. Ai tu comeu pastel ainda? Comi 3, Janinha. Tudo isso eu já ia comprar, né? E ele liberou, liberou! Aqui eu sou do povo! As calças minha filha com os furos assim, o sapato mostra nos dedos furados. Eita, mas só pra apresentar que tá... É pouco tempo também, depois que ganha a sombra pro exterior, ninguém nunca mais vê a mulher. Eu vou querer um saquinho de semente, ele notando. Ai eu só de 8 tu vai ganhar, ai saquinho de semente. Eu queria uns coisinhas de bloco, eu só do povo! É! Sumiu, tem 4 anos, voltou agora, e os beijos tudo ali. Ele vai sumir de novo, então você tem que ver. Deixa passar. Eu vou ali, viu? que eu tô doida pra lhe dizer o povo! Aí gosta de conversa! Essa viu, não sei não! Nunca vi! Bora Zé! Bora Zé! Atrasa a boia! Eu falo pra tudo direto, não chama Zé Parada! Não pega nem com meus pastéis! É de graça, tudo de graça! É pastel e caldo de cano de graça! É pra onde? Pensa que vai pra um bicho suíno! Puxa! Pelo amor de Deus! Não pode nem comer pastel caldo de cano! Ah, você só comeu isso aí? Lá na feira! Lá na feira, tudo de graça lá! De graça! É! Vai! Vai! Com o pato de tiberio, aquele que foi cantar, tá 4 anos atrás! Tá lá dando pastel de graça, e quem comer, ele vai cobrar! Vai cobrar! Vai cobrar! Vai cobrar o quê? Eu não tenho dinheiro pra cobrar? Não é cobrar o dinheiro, é cobrar no dia! Eles estão chegando! Eu comi 3! Se tu comer, não pode comer! Eu ia comprar! Oxê! E o cara lá do pato de tiberio, tá liberado, com o pato de tiberio, então... Eu peguei isso! O cara tá lá gritando! Rapaz! Ele tá lá, à busca de outra coisa! Eu sou do povo! Sou do povo! Eu vou! Você comeu? Eu vou! Nunca mais eu vi, rapaz! Tá no exterior, gastando dinheiro, Zé! Gastando dinheiro! Por que ele só apareceu agora? Tá chegando! Tá chegando! Gastando dinheiro, viu? E ele tava na feira, com aquela calça, que tu deu a ele, há uns 5 anos atrás, hein? Rasgada assim, até costurada tava! Ah! Feito uma erva, sabia? É! Eu vou comer dois pastelzinhos! Eu vou comer, ele vai me bater na porta, cobrou! E o caldo de cana, viu? De graça! Vai! Nós dois, Zé! Faz, Zé! Depois ele vem cobrar, viu? Vai querer que vocês vão lá ajudar ele, aí depois eu não digo nada pra você! só dois saber não! Ah tá lá matando! Fulaninho, comer um pastel, cicraninho, pastel, caldo de cana, tá só matando! Tu abre teus olhos! Eu já conheço a peça! Um pato de velho, né gente? É só dois pastelzinhos! Eu não sabia o que era ele não, mas é ele! Não! Eu já conheço a peça! Eu não quero nem saber não! Agora vou pra você ser frouxo! Eu vou nada, pelo amor de Deus! Aqui só tá piando! Pra quando Marconi e Bill descer, eu dar um jeitinho de sair, mas eu vou sair! Ah, mas eu vou! Como tu é frouxo Marconi? Frouxo pra o que? Tu acha que eu vou passar por cima da hora de Billu é? Ah, que homem é tu! Ah, e tu não é não? Se tu não é frouxo não? Ah, mas eu tô aqui! Por que tu vessa me chamar? Ei! Ei! Oxe! O que ele tá fazendo aí? O que é que tu quer? Oxe, oxe! Eu agora tenho 18 anos! Eu tô sabendo! Tá sabendo já, meu filho! Tá sabendo já! Não mudou nada! Não mudou nada! Mudou nada! Mudou porque agora eu posso fazer de tudo agora! Ei, 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 ei! Fala o pezinho aí! Não é assim não é Billu é? Não é! Ah, não mudou nada não Chiquinho! O que é que tu quer? É porque eu não conheço os lugares! Aí vocês conhecem! Eu já tentei com o Zé, só que não deu certo! Aí eu só tenho vocês agora! Pra quê? Pra sair! Eu quero saber onde é o bar das tripas! Das tripas! E a casa das primas! Nós sabemos! Nós sabemos! Nós sabemos! É! Eu queria conhecer umas meninas! Só você aí Chiquinho! É! Pode ir Chiquinho! Não, mas eu não sei onde é não! E vocês tem conhecimento! Aí eu quero ir com vocês dois! Nós temos! Mas não tem como ir não rapaz! Que tá complicado pra nós sair de casa ultimamente! É! É! Tá difícil! Que não é pra eu sair pra cantinho hoje! Enquanto tu fizer tudo dentro de casa! E eu faço todo dia! Todo dia! Pai! Vocês estão comigo! Vocês estão comigo rapaz! Tu gosta desse moleque! Vocês estão comigo! Eu tô gostando! Eu tô amadurecendo! Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê? Nós vai dar um jeito! Já que não pode ir pelo porco da frente! Nós vai por trás! Ah! Mas tu tá aprendendo ligado demais! É porque eu ficava de olho nas cores quando era mais novo! E aí viu! Nós já estamos no quê? É só nós dar um pulinho ali ó! Aí nós pula pra casa de dona Terezinha! E vai pela frente! Vai na frente! Vai na frente! Ele tá aprendendo! Já aprendeu! Já aprendeu! Vou chegar na mulher viu! E vocês não sabem! Por quê Chiquinho? A mesada que amanhã me deu eu bordei tudo no porquinho! Pera aí! Pera aí que eu vou cair! Mas eu tenho que pular Marconi! Calma rapaz! Eu sou só um! Vai Marconi! Vai! Consegui! Vai! 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 Vai Chiquinho! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Vai derrubar um menino Marconi! Pelo amor de Deus! Estamos na lua! Ele tá fazendo mais que ele valeu! Eu falei que dona Terezinha é gente boa rapaz! Pronto agora eu vou dar raio por aqui né? Vamos descer aqui ó! A cara das trimes é só descer ali por ali! Dobrar e descer no raio! Não! Mas o bar das trimes! Nós dá uma passadinha! Nós tomamos brincadeira! Ah pronto! E quem vai pagar? Eu? Eu que vou pagar! Eu tô gostando dos 18 anos dele! Eu passei o ano todinho juntando dinheiro no cofrinho! Aí eu quebrei o cofrinho! Tá tudo aqui no bolso! Eita! Cuidado! Hoje! Vamos amanhã! Tem mais um drink! Tá bom! Ei! Eu sou pra onde? É! Eu sou pra onde? Tá pra onde Chiquinho? Levando esses meninos pra onde tu? Nós ia no mercado! Oi vocês que tão levando um menino! Nós ia lá no mercado! Não! Nós ia no mercado! Eu não tô precisando de nada! Eu ia pra onde Marconi ia! Pra onde Marconi o que? Agora pronto! O Burte Terezinha tava pulando pro mal! É porque tem um monte de manga lá atrás! Mas não vou pegar a manga! É! Não vou pegar a manga! Não tinha não! Levaram! Ela acabou de pegar a tia a manga! Já que não tenha pra casa! Mas nós ia comprar pão! Não! Não quero pão não! Nem eu nem quero nada! O Chiquinho vai sozinho! Ele não vai sozinho! O Chiquinho vai sozinho! Ele não vai sozinho! Ele já pode andar sozinho! É pra eu ir também! É pra eu ir também! Você que sozinho! Você é pra ele! Vai pra cá! Meu pai do céu! É difícil! Porque a pessoa vai com um não dá certo! Vai com outro não dá certo! Ouve! É pra eu ir também! É pra eu ir! É pra eu ir também! É pra eu ir também! É pra eu ir também!